Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, vai cara Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se me adorna, descobri que tem outra em dia tema Vai, vai dar problema Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer 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 Vitor de qua 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 Novinha de dia tema Novinha de dia tema Vai, vai dar problema Vai, vai dar problema Se minha dona descobrir Que tem outra tem dia Oi, 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 oi Foi novinha do ABC Vitor de qua 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 Se não toro mais discrimido que tem outra que diz assim Vitori pra... Vitori... Vitori pra... Vitori pra... Vitori pra... Vitori pra... Róquilo a tinteira Puma, Róquilo a tinteira Puma Vai, 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 vai Se não toro mais discrimido que tem outra que diz assim Vitori pra... 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 Vitori Legenda por Sônia Ruberti